Fala galerinha ligada aqui no canal, se você não conhece só a Bárbara e bem-vinda ao canal, já deixei de chuva, de likes e hoje estou aqui, opa, estou aqui na minha nova residência, é um hotel por um dia, estamos aqui no evento, acabei de chegar, camona, malona, ficar três dias aqui, mas já. Nos esquemas, e a gente vai, eu não sei se eu tiro um coxininho nessa cola aqui, gostosa, ou se eu vou treinar, acho que eu vou treinar, hoje tem um coquetel, tem um show depois, um DJ, e vai ser três dias de evento, aí amanhã são palestras e domingo também mais palestras, vai ser muito bom, e eu vou gravar o que der aqui pra vocês, tá bom? Pra vocês participarem um pouquinho aqui comigo, e é isso, vamos treinar, porque queria tirar aquele coxininho ali, mas melhor treinar, melhor treinar, garantir, eu treino, vestir roupinha de treino, pra não deixar de preguiça, vai dar uma disposição também, se eu dormir agora, não sei nem o que eu tô falando, mas enfim. Esse aqui, ó, os quartinhos, tem uns cantinhos, já vou deixar ali carregando, olha o cantinho pra computador, televisãozinha, frigobar, lugarzinhos pra sentar, espelhão, para os looks, camona, e guarda-roupinha, pra guardar os looks. Um banheirinho, e depois aqui dá pra tomar um banhozinho, e acho que eu vou já trocar de roupa pra ir treinar, fazer o treinozinho, senão o cara vai enrolando, então vamos lá. Coloquei um lookzinho, prendi o cabelo, agora vamos, tava escutando uma musiquinha ali pra animar, é isso, lookzinho de treino, bem bonitinho, né, aqui é um shortinho por baixo, aí a sainha. Vamos fazer pelo menos alguma coisinha lá, vamos ver como é a academia, né, depois eu também quero fazer um tour aqui, pra vocês verem, tipo, tudo do hotel, acho que tem área de piscina coberta, tem sala de jogos, tem várias coisas aqui, mas primeiro vamos na academia, né, vamos ver lá como que é, se der eu vou gravar uma ceninha aí pra vocês verem, é isso, party to treinar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha gente, aqui é o game room, tem a sinuca que nós temos aqui, é isso, party to treinar. tem uma cadeirinha, tem os negócio de uma mesa, mais cadeira gamer, deve ter playstation aqui, deve ter que pedir e tem um pelo meu ali aqui tem a piscina, tem uma coisa demais outro tem uma guiazinha e aqui de frente gente, estou pronta, olha a make agora vou mostrar o look completo pra vocês muitos brilhos, aqui a luz do banheiro é melhor olha, decidi vir com esse branco cabelo make aqui as costas sexy e o macaquinho bem gostaram? vou mostrar agora no outro espelho soltinho olha, gente, agora a gente pediu uma pizza agora vamos comer, porque a gente está morrendo de fome beijo 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 Obrigado.